Galeri! Gol! Ele precisou de uma bola! O tricolor saiu na frente no primeiro duelo. Está aberto o placar na grande decisão! Mas o rubro negro sabe que qualquer virada é possível. Agora resta apenas um movimento. E no fim restará apenas o campeão. É a grande final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo é domingo, a partir das três e meia da tarde, na Globo. E o Morumbi estará lotado com mais de 60 mil pessoas.